Foram meses procurando entre milhares de cantores na internet. Os quatro escolhidos passaram por um processo de preparação e chegou a hora de ver o resultado. Um deles ainda fará uma participação especial no show da Maria Gadu. E quem escolhe é você. Eu comecei a cantar com dois anos e meio, né? Todo irmão mais nova segue o irmão mais velho, né? Aquela história, a gente sempre invita o irmão mais velho. Quando eu quero me expressar de qualquer forma, eu sempre pego a música pra isso. Existe até aquela coisa de mandar mensagem, mandar um recado, né? Tipo... Além de ser uma forma da minha expressão, é realmente uma forma de me conectar com as outras pessoas. Tchau, bebê. Quando já não tinha espaço pequena, fui. Você deu uma mudadinha aqui que eu achava linda. Você não fez mais. Tá. Você lembra disso? Não? Às vezes a gente tem uma rede pequena, pega poupês. Mas se a gente junta uma outra rede, a gente faz uma rede maior. A minha rede mesmo começou depois dos programas. Depois dos vídeos no YouTube, depois desses programas de televisão. Porque até antes eu não tinha, não tinha mesmo. Vai pra internet, a galera compartilha, divulga absurdamente. Faz disso um estardalhaço, porque de verdade é muito talentoso, muito impressionante. E chega até a gente. A Thalita é uma extensão vocal absurda, quer dizer, é muita personalidade e muita qualidade. Deixa viver. Isso. Ei, gente. Boa tarde. Que prazerzão estar aqui com vocês, gente. Vou cantar uma música Quando Foi Chuva. Magnífica, maravilhosa. Não sei se você já viu o arranjo, jogador. Não ouvi nada. Ah, então você vai amar, minha querida. Solta aí, DJ! Já tá em casa agora. Quando já não tinha espaço, pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer, acomodei Minha dança e os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais Pude ver os olhos teus vestidos d'água Me atirar, tranquila daqui Lávar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim, no teu corpo Eu vou chovar Jeito bom de se encontrar E assim, no teu gosto Eu vou chovar Jeito bom de se deixar viver Nada do que fui Me vê se alorar Sou toda gota Que escorre livre pelo rosto E sossega quando encontro a tua boca E mesmo que em ti me perca Nunca mais serei aquela Que se fez secar Vendo a vida passar Pela janela Quando já não procurava mais Pude ver os olhos teus vestidos d'água Me atirar, tranquila daqui Lávar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim, no teu corpo Eu vou chovar Jeito bom de se encontrar E assim, no teu corpo Eu vou chovar Jeito bom de se encontrar E assim, no teu corpo Eu vou chovar Jeito bom de se encontrar E assim, no teu corpo Eu vou chovar Jeito bom de se deixar viver 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 De se to�를 Propuxo E assim, no teu corpo Não te deixar viver De se deixar viver Pra ficar viver De se deixar viver